E aí Ah, tchau! Não chora não, calma! Tá bom! Ninguém vai vir, não tá! Não olha não! Tá suado, meu bebê! Ai, meu pai do céu! Yeah, meu pai tem um dedo. Tá John 16 abraço! Tchou Maria sua manta! Não, não fala! Não evaluate não, não se lembre! U eightมา, de fato com a vroll вопросы! Tiethrin para não tinta e aquilo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dada, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro. Dada, eu não me lembro, eu não me lembro. Dada, eu não me lembro. Dada, eu não me lembro. Dada, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro. Dada, 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 eu não me lembro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O que é isso? O que? Papai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora eu estou indo para a bedroom. O que é isso? Você fez isso? Você fez isso? Agora eu estou indo para a bedroom. E aí? Não! Estou indo para a bedroom. Eu ganho! Eu fico! Eu fico!